Boa noite, muito boa noite galera Black Bankers, muito prazer, muita honra estar aqui com vocês. Eu sou a Renê, faço parte da monitoria da Black Bankers e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito importante para os bancários, para todas as pessoas, que é consórcio. Por que é muito importante? Porque mexe com o sonho, com a realização e tudo que mexe com a realização das pessoas é muito importante e fundamental. E por que para os bancários? Porque muitos bancários comentam que consórcio tem muitas objeções na hora de colocar, tem muitas contra-argumentações e por isso nós vamos estar aqui com o especialista, com o Alain, para nos ajudar aqui, para esclarecer, para mostrar como ele faz a consultoria. É isso aí. Muito bem, estou acompanhando aqui, vocês estão ligando. Pô, valeu aí o comentário. Obrigado, obrigado pelos acenos. E vocês vão me passando, vão falando o que vocês acham do tema de consórcio. Tem muitos bancos que estão botando aí a parte de propaganda, de divulgação, para nos ajudar no tema. E vocês podem ir passando a sua percepção, passando o que pode ajudar. Bote aí nas perguntas, né? Para sabermos o que soma no nosso dia a dia. E daqui a pouquinho o Alain vai estar aqui conosco para colaborar no tema. Ele é um especialista, atua há muitos anos no mercado independente, como consórcio. E ele vai passar a experiência dele, vai passar o dia a dia, vai somar muito no nosso dia a dia com a experiência dele. E o que vai somar também é essa nossa troca. Participe, diga o que vai somar no seu dia a dia, o que vai somar na sua argumentação, o que vai somar na sua venda. O que você quer saber, o que você tem para colaborar, para compartilhar. Uau, eu amo consórcio. Denise Mota, EC. Muito bem, o primeiro passo é gostar do produto. O que a gente faz com paixão, faz com qualidade. Faço muitos e contemplo todo mundo. É isso aí! Quanto mais a gente faz, a gente ajuda a sorte. Quanto mais trabalha, mais sorte se tem. Opa, pessoal! Ah, é o Rafael. Hoje o Rafael não está ao vivo, tá, gente? Porque ele teve um problema pessoal com a família dele. Por isso que eu pedi para interagir aqui com vocês. Mas ele está aí, na medida do possível, vai estar interagindo com a gente nos comentários. Vai participar, tá? Por isso que eu estou puxando aqui a live de hoje. Daqui a pouquinho o nosso convidado, Alan, está aí para a gente dar uma aprofundada no tema. Para a gente somar, para ver qual é o banco de vocês, né? O diferencial, tem bancos que têm umas especificações. Mas, de maneira geral, a nossa argumentação. Como a gente argumenta melhor. Como faz o cliente comprar. Bacana, ó. Então, aqui estão me contando de qual banco, ó. J.Mas Correia, do Itaú. Quem mais? Ó, outra, Elane, do Itaú. Fátima, da Caixa, de Urbelândia. Rosângela, do Grupo Parvi. Uau! Cicobi, Itaú. Muito bem. Tenho dado treinamento em minha agência, Denis. Muito bom. Bradesco, Bradesco. Denis Santander. Mar, R2. Rangel Bradesco, Rio de Janeiro. Paula da Caixa. Jordão do Cicobi. Jobson do Santander. Erlen, Itaú. Santa Catarina. David Raia, Santander. Cicobi, da Erika. Eu, João Luiz, do Santander. Bacana, bacana. Bacana. Estamos aí aguardando o Alan aqui participar aqui com a gente. Aí, Alan. Opa, boa noite. Esse é o nosso especialista da noite. Ele é a pessoa que trabalha com o mercado diretamente com consórcio há 10 anos. Ele sabe tudo, minha gente. Vamos aproveitar. Aproveite, tire suas dúvidas do produto, da abordagem. Ele está aqui de coração aberto para somar, para mostrar tudo sobre o produto. E aí, Alan? O que você nos diz? Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Acho que o melhor de estar conversando aqui com o pessoal de bancários é que vocês têm uma oportunidade na mão de vender o produto, de vender consórcio, que a maioria dos vendedores sonham. Eu, por exemplo, que sempre fui um vendedor independente, eu que vou até o cliente, eu que tenho que levantar o perfil dele, eu que tenho que entender tudo o que ele faz para ele sim entender se o meu produto, se no caso o consórcio faz sentido para ele, porque a maioria quer financiamento, isso é óbvio, a maioria quer financiamento. Então, eu tenho que entender um argumento para poder quebrar essa objeção para mostrar que o consórcio é melhor, para depois o cliente chegar à conclusão que, ah, sim, então vou fechar um consórcio. Então, eu penso que, no caso do banqueiro, ele já tem o cliente ali na mão dele que já vem procurando e, às vezes, por falta de informação apenas, o cliente que não pode financiar, ele acaba não fechando um consórcio somente porque, às vezes, falta o argumento certo para ele fechar. Então, você está dizendo que você entra em contato com o cliente, o cliente tem lá o seu gerente e, por falta de informação do gerente com esses clientes, ele acaba indo em primeiro ponto para o consultor independente. Então, você diz que essa parte desse cuidado de falar com o produto, dessa recorrência em falar o produto, ela é constante. Exatamente. Esse é o ponto principal. Eu entender os meus principais concorrentes que nem é normal um cliente ser abordado pelo gerente dele. Só que qual que é o problema da abordagem do gerente? É que, normalmente, ela é feita para bater uma meta. É feita numa troca de favor ali. Não porque, se o cliente fechar uma cota, ele vai poder trocar o carro e pagar uma taxa minúscula. Não porque ele pode comprar um imóvel e o imóvel vai fazer a diferença na vida dele em questão de aumentar o patrimônio, em questão da taxa em si. Então, essa é a maior questão. Eu já ouvi clientes falar assim para mim, meu, eu nunca me interessei por consórcio porque meu gerente falou o seguinte, faz, paga três meses e depois cancela. Eu só preciso bater minha meta esse mês. Então, veja bem, gente. Olha o que ele está nos falando. que o próprio cliente aceita o produto na concorrência quando passou pela agência porque ofereceram para ele um produto para bater meta e não fizeram uma consultoria. Olha aí a nossa concorrência falando a falta de consultoria, a falta de visão no sonho do cliente, no patrimônio que ele quer construir. Olhar somente a meta, vender o produto errado. Quando a concorrência vai lá e oferta, faz gol. É isso, Alain? É, exatamente. Esse é o ponto principal, assim, de você não conseguir vender. Ou é o ponto principal que eu uso ao meu favor. Por exemplo, já aconteceu... Olha para você ver que absurdo esse argumento que eu já utilizei. O cliente falar assim para mim, Olha, mas eu tenho com o meu gerente uma taxa muito menor do que a sua. E eu falo assim para o cliente, mas pelo serviço que ele vai te oferecer, devia ser de graça. Uau! Porque... Pagar barato. Pagar barato. Para não resolver, o que adianta? Então, a falta de autoridade do gerente, a falta de consultoria com o cliente, está abrindo brecha para a concorrência. É isso? Exatamente. Assim, é engraçado porque faz... Acho que foi no ano 2000 que os bancos entraram com o produto consórcio para oferecer disponível para os clientes. E as administradoras independentes, eu ouço isso dos meus gerentes, ouvia dos meus gerentes, dos diretores da empresa, morriam de medo. Falaram, pô, o banco vai entrar e não vai ter para ninguém. Quem que vai discutir a autoridade de um banco, a credibilidade de um banco, comparado, quer dizer, com as milhões de agências, com as milhões de contas? Como que você vai concorrer e vai competir, sendo uma administradora própria, independente, pequena, às vezes de bairro? E foi o contrário. Porque assim, o banco entrou, mas não viu interesse, tanto no produto. Porém, ele ter o produto para vender gerou muita credibilidade. Então, isso ajudou muito o sistema. Entende? Então, você diz que o sistema, e a gente está vendo aí propaganda dos bancos, né? Falando do produto consórcio, né? E você vê também, como eu disse, a parte da concorrência bancária tirando proveito disso aí, desse merchandising do banco, quando os próprios funcionários, os próprios gerentes não estão tirando proveito. É isso mesmo? É isso, perfeito. E a recepção da concorrência. É isso. É exatamente isso. Quanto mais você fala do nome, mais o cliente fala, mas espera aí, deixa eu entender melhor. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está acompanhando a gente na live aqui. Me respondam, vocês que estão participando da live, qual que é a maior vantagem do consórcio? Vamos ver quem adivinha essa resposta aí. Ou quem responde exatamente... Aproveita, troca ao vivo e a cores. Vamos lá, manda as perguntas. Até porque mandaram uma pergunta aqui. Como que você faz para contemplar todo mundo? Vai fazer parte dessa resposta aí. Bacana, bacana. É bem legal. Manda aí. Não pagar juros. Legal. Não pagar juros. Sem juros. Tá. Legal. Menor taxa. Não ter taxa de juros. O custo. Sem botido. Sem botido. Então. Planejar para o futuro. Vender sonho. Vender sonho. Curtido. Não constar no endividamento bancário. Opção de pano flex. Ok. Muito legal. Alain? Todas as vantagens. Quem tem nome surdo pode adquirir bens. Tem vários questionamentos aqui. Sumiu o Alain. Alain, daqui a pouco, está entrando de novo. Mar Rio de Janeiro. A internet dele caiu. Sim, sim. Daqui a pouco, ele vai estar entrando de novo aqui, gente. Vamos lá. Liberdade de escolher o veículo que desejar. Bacana. Bacana. Vamos lá. Realizar sonhos. Bacana. Aí, o Alain, gente, de novo. Olha lá. Então, vamos lá. Deixa eu responder a pergunta, pessoal. Pessoal, a maior vantagem do consórcio é o cliente ter o bem. Não é não ter juros. Não é pagar parcelado uma taxinha baixa. É ele ter o bem. Entendam. Questão dos juros é irrelevante. Porque se fosse irrelevante, ninguém faria financiamento. Entende? É isso que as pessoas não entendem. As pessoas, elas não querem pagar mais barato. Todo mundo, se pudesse, pagava mais caro. Agora, por que que todo mundo não faz o financiamento? Na maioria das vezes, não é porque não quer. É porque não aprova. É porque não tem toda a entrada. É porque a renda hoje não está dentro. É porque tem uma restrição no nome. É por isso que ela não financia. E aí, quando isso acontece, aí vem a opção do consórcio. É uma outra forma dela ter o bem também. Aí, assim, pode falar. Você está falando que a grande vantagem e que normalmente os gerentes não colocam o que você vê no mercado de maneira geral é pisar para o cliente que ele vai ter o bem. O bem. O alvo do sonho dele. O objetivo dele. O benefício final. É isso? É isso. Esse é o ponto principal. Porque, assim, o cliente não é. A última coisa é que ele vai ter o bem. Primeiro é porque ele não vai pagar juros. Como se o cliente não quisesse pagar juros. Então, olha a vantagem do banqueiro. Ele está ali, o cliente senta na frente dele falando, eu quero financiar. Ah, tudo bem. Qual é o valor do imóvel que você quer financiar? Eu quero 300, eu quero 400, eu quero 500 mil. Enfim, ele vai falar. Ah, tudo bem. Você vai fazer lá a sua simulação. Bom, você precisa ter tanto de entrada. Você precisa ter tanto de renda. O plano vai ficar em 35 anos. Vai ficar em 30 anos. E o cliente está tudo certo. Ele foi ali para isso. Bom, você consegue melhorar a minha taxa? Sair de 11% para 10%, para 9%, para 8% ao ano. Em 30 anos. Ah, mas é uma tabela saque. Não muda nada, porque depois de 10 anos vai mudar alguma coisinha na parcela. Então, o cliente está disposto. E aí, quando ele não aprova, o que o gerente normalmente faz? Ah, então faz um consórcio aí e vai pagando, pelo menos você não vai ter juros. Acaba com o sonho da pessoa. Então, é meio que de uma forma pejorativa, entendeu? Ah, então faz isso aí, que pelo menos com esse aí, você vai ter uma poupança forçada. Quando não, falar, olha, essa possibilidade aqui não se encaixou. Mas tem essa possibilidade aqui, aonde a parcela vai estar mais dentro da sua realidade hoje. As condições vão ficar melhor. Essa parcela que eu tinha aqui no financiamento, dentro do plano de consórcio, dá para pegar um grupo já rodado, já um grupo em andamento. Isso facilita, porque você vai quitar num prazo menor. A entrada que nós íamos utilizar no financiamento, aqui você não vai dar. Ela vai ser utilizada como lance. O lance depois ainda amortiza da quantidade de parcelas, cai ainda mais o seu plano. E digamos que, ah, mas ele tem que ser contemplado logo de cara? A pergunta não é, em quanto tempo ele vai ser contemplado? A pergunta que você vai fazer para o cliente é, quanto tempo você conseguiria se encaixar no plano do financiamento? Se falta tanto para a entrada, se falta tanto para complementar a renda, para que esse tempo que você não ia regularizar, não seria mais vantajoso aqui? Agora sim, vamos comparar valores? Não faz mais sentido para você ter a sua casa dessa forma? Porque no financiamento agora você não pode ter. Entendi. Você colocar pelas vantagens e não pelas desvantagens, pelo que ele não está fazendo. É esse o ponto? É esse o ponto. Entendi. E para aqueles imediatistas, que tem aqui comentando, o Alan Emota, falou que os clientes dele de 7, de 10, pegam de imediato. Você não precisar isso aí, sim. A diferença que ele teria para fazer de outra forma aquele imóvel, se ele não pegou o financiamento agora, ou contra-argumentar nessa questão de pegar o lance de imediato, no prazo. É isso? Então, é isso. É que assim, a questão do imediatismo é o seguinte. Todo mundo é imediatista. Porém, nem todo mundo quer pagar o preço do imediatismo. A pressa custa caro. Financiamento custa caro. E mesmo custando caro, é a opção de todo mundo. O consórcio, ele atende os clientes que têm pressa? Ele atende. Porque você pode dar lance. Porque você pode entrar num grupo reduzido, a parcela fica maior? Fica, mas ele vai tirar mais rápido. Ele pode contratar, tem bancos, tem empresas que têm lance embutido. Então, ele acrescenta o lance dentro do crédito dele, utiliza o próprio crédito como lance. Só que tudo isso faz custar mais caro. E nem todo cliente que é imediatista tem condições de pagar mais caro. Então, a grande questão do imediatismo é saber se o cliente tem condições de ser imediatista. É isso aí, né? Tem que colocar, ponderar com o cliente, né? Quanto ele quer pagar por esse imediatismo, né? Quão vai ser o custo se ele fizer com o planejamento ou se ele quiser o imediatismo? E as formas que ele pode ter que esse lance embutido são esses pontos que você citou, né? O pessoal também está pedindo dica para consórcio pessoa jurídica, Alain. Pessoa jurídica tem uma vantagem maior, que é a movimentação maior. Agora, tudo vai da necessidade. Uma coisa legal, que nem quem trabalha com clientes PJ, às vezes o cara, a empresa dele, ele paga aluguel. E ele pode contratar um consórcio com a metade do aluguel que ele tem e transformar o aluguel que ele já paga em patrimônio. Esse é um dos maiores argumentos que tem. Hoje a sua empresa está avaliada em tanto. E você paga tanto de aluguel. Imagina se o aluguel que você paga fosse o seu patrimônio. Quanto que não iria valorizar a sua empresa? Alain, tem um depoimento desse aí. Eu sei que você também vai ter muitos casos da questão de PJ, né? De consórcio PJ. Um grupo que não tinha se atentado para consórcio e até mesmo chegaram para ele e disseram esse grupo não compra. Por que? Estavam vendendo pela tabela. Quando falaram essa argumentação do patrimônio, como é que são suas lojas? São próprias? Fazer as perguntas, plantar a ideia, mostrar para ele o benefício que ele vai estar adquirindo com aquilo ali e que ele pode até mesmo chegar a pagar menos porque ele está financiando em mais tempo e além de pagar menos do que ele pagava para as lojas de aluguel, ainda vai ser dele, vai incorporar no patrimônio. Então, eu tenho case desse que já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas me falando e com certeza também tem muitos cases para contar desse de sucesso. Então, e assim, mas... Nossa, dá para fazer muita coisa que nem comentaram aqui e carro para PJ. Se ele tem desconto, o que muda é a alternativa de crédito. Agora, entenda assim, se ele já financiou os primeiros carros, ótimo. Agora, o segundo, ou quando ele for renovar a frota, ele não precisa pagar a mesma taxa do financiamento, ele não precisa contratar, fazer um financiamento num prazo muito curto para ter uma taxa melhor. Ele pode fazer um plano de consórcio para daqui cinco anos, sete anos e já pensando na renovação, porque o carro vai depreciar. Se é carro de trabalho, se é carro de empresa, ele vai depreciar. Ele, no final, não vai valer quase nada. Então, nada melhor do que ele já ir pagando, ao invés de ter um prazo curto para ter uma taxa melhor, ele pega a taxa de administração do consórcio parcelada, dá nada por mês. Eu faço esse desafio com vocês. Descubram a taxa do consórcio. Vocês que não têm o produto, mas não têm muita familiaridade. Até sobre isso de familiaridade, eu acho que eu nunca perdi uma venda para quem falou assim, o meu gerente do banco. Não porque eu estou vendo com o meu gerente do banco. Sabe o argumento que eu sempre utilizei e nunca falhou? Eu falasse, ah, é seu gerente do banco? O problema não é você comprar. Você pode comprar agora, você pode comprar com ele, você pode comprar com quem você quiser pagar a menor taxa. Agora, eu quero ver na contemplação. Se o seu gerente sabe que documentos que vão pedir, seu, para aprovar o crédito e para liberar o bem. Se ele souber, fecha com ele. Sempre falei isso. Liga lá, liga aqui na minha frente. Pergunta assim, ah, na hora que eu for contemplado, o que eu preciso? Então, você... Olha, gente, a dica, olha, a dica da concorrência está jogando na falta de conhecimento, que o gerente não vai saber informar e o cliente for checar. Será que a concorrência leva? E aí, Elan, leva? Em quantos casos? Eu nunca perdi. Olha, nunca perdeu. Todos que eu usei... Todos que eu usei esse argumento... Não sabe contra-argumentar. Não sabe nem é contra-argumentar. Não sabe passar uma informação. Que nem é objeção. É só uma informação. É isso, Elan? É isso. É isso. É a informação mínima para liberar. Por exemplo, o que o cliente precisa na hora que ele faz o financiamento? Se você é acostumado a lidar, você sabe. Agora, se você não tem familiaridade, o cliente vai te pegar aí. E fica gaguejando, né? Ficar gaguejando, fica no ar. Então, eu vou... Olha, o que eles falam? Não, eu vou te passar o número da central e aí na central resolve tudo. Aí eu falo, então, e eu vou resolver tudo para você. Você vai me dar os seus documentos na minha mão. Eu vou resolver. Eu vou te ajudar a comprar o carro. Eu vou te ajudar a comprar a casa. Porque, entenda, o consórcio financiamento só serve para uma coisa, para você ter o carro, para você ter a casa. E esse... De novo, né? O maior benefício do consórcio é ter o bem. O maior benefício do financiamento é ter o bem. Ninguém fala assim, eu fiz um financiamento. E se alguém começar a oferecer o financiamento, vai ouvir as mesmas objeções de quem oferece consórcio. Que é... Ah, o financiamento é muito caro. Ah, eu não quero pagar para ter dois. Eu não quero morrer para pagar um financiamento. Oferece só o financiamento pelo financiamento. É igual o consórcio. Ah, mas eu vou pagar para não ter? Ah, mas vai demorar para sair? É a mesma coisa. Agora, todo mundo fala, eu comprei o meu carro financiado. Eu comprei a minha casa financiada. Entende? Ah, eu tirei o meu carro pelo consórcio e valeu muito a pena. Eu tirei a minha casa pelo consórcio e, nossa, hoje eu vou ver o quanto eu tenho um amigo que comprou a mesma casa no mesmo bairro ver o vizinho aqui. Ele financiou. Nossa, eu estou no céu. Entende? Bacana. Bacana aí. Cadê a prova social? Tem que contra-argumentar com o cliente. Tem que falar dos sonhos dele, o que ele vai estar realizando. O que a Alan acabou de falar aqui, gente. A concorrência usa o objetivo, que é a casa, o carro, o caminhão para veículo pesado. e fala com ele quando ele nem às vezes sabe. Ele está às vezes no aluguel, não é, Alan? O cara está no aluguel e a gente vai lá dar uma solução para ele, vai resolver. E muitas vezes a argumentação é só no preço, nos juros. E a concorrência vai lá e ainda joga que após a venda, o pós-venda, como é que faz para contemplar? Não existe. E leva todas, né? É isso? É isso. É isso. É exatamente isso. Gente, depois dessa dica, levava. Vamos todos ter na ponta da língua para não perder venda por causa disso, né? Não, é. Tem que... Com certeza. Não, e é melhor. Quanto mais... Hoje, hoje eu fui... Era meu rodízio, eu estava no metrô de São Paulo e no meio do metrô, lá no metrô paulista, fazendo o negócio com pinheiros, baldeação lá com pinheiros, meu, um outdoor assim, gigantesco do Santander, falando que baixou a taxa. Isso, para o sistema, tipo assim, desconto na taxa, aí é um monte de propaganda de consórcio. Isso para o sistema, isso para o segmento, isso é muito bom. Independente de ser Santander, se fosse o Itaú, se fosse o Bradesco, se fosse qualquer banco que vem trazer mídia para informar para os clientes que essa opção de compra, não pagar juros e tal, isso é muito bom. Porque vai despertar uma curiosidade no cliente. Mas como assim? Me explica melhor. E aí, de novo, a questão do imediatismo, muitas das vezes, não é do cliente. É o gerente, é o vendedor que quer encontrar uma forma de contemplar o cliente, ao invés de encontrar uma forma de trazer a realidade dele. E às vezes você quer colocar uma condição que não está dentro do bolso dele. Então, a maior vantagem, o maior diferencial de um vendedor, de um, enfim, de quem está atendendo, é levantar o perfil. É o mínimo, do mínimo, do mínimo. Ainda bem. E é seu cliente, né, gente? Giro de carteira, né? De 79% das vezes, sempre tem 80% que se fala em giro de carteira. Né? E o salário? Então, então, ó, e pensa eu. Eu só trabalho com consórcio. E tem situações do cliente, o perfil dele ser financiamento. se o cliente precisa financiar, eu indico para ele, financia. Não, mas eu preciso do carro para ontem, eu preciso do carro para trabalhar, meu, financia. Mas é mais caro. Mas não importa, você precisa financiar. Agora, um cliente que já tem um carro, meu, programa a sua compra, começa a pagar agora, lá na frente você não vai perder na hora de colocar o seu, na hora de colocar o seu carro para avaliar, na hora de você, que vão jogar lá embaixo, na hora de pagar dois carros, porque você vai entrar no financiamento, você não precisa passar por isso depois. Mas nesse momento, se o seu caso é financiamento, beleza. Mas, se você, que é o gerente, você tem todos esses produtos na mão. E quando o cliente, quando o cliente, ele entende que você está oferecendo o melhor para ele, não é o melhor para você, ou melhor para a sua meta? Eu falo para os meus clientes, eu gostaria que você encontrasse um milhão de mim, agora, porque a minha comissão, nossa, eu ia estar sorrindo aqui uma semana. Mas não depende de mim, depende de você, do seu bolso. Eu sei que você quer ser imediatista, mas o seu bolso não permite você ser imediatista. Entendeu? É, que é uma consultoria nela. Você é um consultor. Como do lado de cá, esse é o nosso concorrente, é um consultor. Então, se os bancários não são consultores dos seus clientes, se não entendem o perfil dos seus clientes, a concorrência vai ser. Exatamente. E conhecer os produtos, porque a concorrência vai jogar se aquele gerente, ah, temos muitos produtos, que bom, vai atender o cliente muito mais, não é isso, Alain? É isso, mas desde que você saiba o que você está falando. faz esse daqui, ele perguntou aqui, qual a taxa do consórcio? Por exemplo, um consórcio de imóvel varia entre 15% e 25% a taxa de administração, só que é 15% ou 25% em 15 anos. Tem empresas que trabalham com 17 anos de prazo, então é 17 anos dividido por 25%. Dá 1,3% ao ano, 1,5% ao ano a taxa do consórcio. E aí? Comparado a 8%? Será que a pessoa fala, será que o nosso gerente, será que nós, nós, Black Bank, falamos, tenho certeza disso. Se não falar, se ainda não estava no nosso dia a dia observar isso, a partir de hoje, pelo amor de Deus, tem que botar no tempo, gente, senão assusta o cliente. Isso, e esse é um grande erro. Dois erros que a maioria comete. O primeiro é a taxa, é falar assim, vê lá, taxa de administração, 25%. O cliente pensa assim, bom, aqui no financiamento é 8, é 9, 10, 10%. Consórcio é 25, nossa, financiamento é muito mais barato. Só que não, é 25 em 15 anos, é 25 em 20 anos, 17 anos. dá 1 alguma coisinha ao ano comparando contra 8% ao mês. Então, gente, olha, é uma dica aí grandiosa, é uma dica de quem só trabalha com isso, é uma dica do nosso, é, do lado de lá, que ele pega os clientes que passaram pelos gerentes e às vezes porque, como ele falou, o imediatismo é do gerente, não do cliente, que não explicou direito o produto, que simplesmente mostrou ou entregou um papelzinho, não é isso, Alain? É, é isso, é assim, é, ó, esse exemplo é igual, é igual o carro, é, o, pensa assim, eu trabalho com carro, eu trabalho dentro de uma agência, aí o cliente, ele entra na minha loja para comprar um carro, se ele chegou na minha loja, ele quer um carro, aí o vendedor, ele tem o estoque dele ali, aí ele tem, vai, vou generalizar, ele só tem carro da Honda, só que o cliente, ele entra com, ah, eu queria um da Toyota, aí o que o vendedor tenta fazer, tenta convencer ele a comprar o Honda, só que ele entrou convencido do Toyota, por que que você não fala para ele que você vai buscar uma alternativa dentro das possibilidades e da realidade dele, que ele quer o Toyota, e você vai fazer de tudo para ajudar ele, vai encontrar a melhor opção, e aí você traz duas opções de Toyota, e no final, fala da Honda, olha, mas comparando com esses daqui, pelo ano, pelo modelo, pela quilometragem, pelo não sei o que, pelo não sei o que, olha esse Honda, então, é de novo, o cliente, ele entrou para financiar, beleza, vamos tentar financiar, vou fazer de tudo para financiar, não deu, olha aqui essa outra opção, talvez essa, na sua realidade de hoje, faça mais sentido, mesmo que não seja para o primeiro mês, para o primeiro ano, vai ser mais rápido do que você tentar guardar dinheiro, se ele é meu cliente, se ele está ali na minha frente, eu tenho todos os dados, eu até sei quanto ele tem de dinheiro guardado. Bacana, bacana, eu tenho que conhecer a perspectiva e tenho que mostrar para o cliente, Alain, estão pedindo para falar de novo da taxa ao ano do consórcio, e quando a taxa coloca ali no papel, na oferta, ela está anualizada, que tem, anualizada não, está por todo o período e não anualizada, está por todo o período e não anualizada, a reforça, tem backbanks ou o pessoal ainda com dúvida? Então, a taxa informada, a taxa total, então, vou jogar uma taxa que é 25% a taxa de administração do consórcio em um prazo de 180 meses, também é prazo médio, tem taxas maiores, tem taxas bem menores, pode variar de acordo do prazo do grupo, tudo isso influencia, mas quando você pega o grupo que o cliente vai entrar, está lá especificado. Então, eu vou pegar, vai 25% em 180 meses, eu estou até aqui, deixa eu, só para falar de número exato, 25% dividido por 15 é 1.66 ao ano. Ah, falaram do reajuste aqui, eu vou comentar isso, tá? Então, a taxa de administração é 1.66 ao ano. Ao ano. 1. Ao ano, 1.66. O que mostra quando fala 15 ou 25 é pelo período total daquele plano. Isso. Né? Exatamente. O que mostra a gente passar o cliente ao ano, que é o que vai estar na cabeça dele, que ele fazer outras comparações. Isso. O que que acontece no consórcio? O consórcio, ele tem a atualização de crédito, que é o reajuste. No caso do automóvel, normalmente, os bancos utilizam o IPCA, usa a inflação. Então, o que que acontece? Depois de um ano, depois de um ano, você vai atualizar o crédito e vai pegar esse reajuste e vai diluir nas parcelas. Então, se atualizou o crédito em 3%, em 2%, e aí vai variar de acordo à inflação, ele vai atualizar o crédito. Por que que isso acontece? Eu também vou falar do imóvel, mas por que que isso acontece? Porque o dinheiro que vale hoje não é o mesmo que vale daqui a um ano. Por que que o dinheiro do consórcio se cobra essa taxa de administração tão baixa? Porque o dinheiro, ele não vem do banco, ele não vem de externo, o dinheiro é do próprio grupo. São as pessoas que estão ali com o mesmo interesse que estão pagando as parcelas. Essas parcelas é que gera o saldo do caixa. É o que gera as contemplações. Então, o banco, as administradoras, elas só ganham para administrar o dinheiro. Por isso que a taxa é baixa. O dinheiro vem dos próprios participantes. Com isso, um cliente que está comprando hoje, daqui a um ano, se o dinheiro dele não for atualizado, ele não vai ter condições de comprar o mesmo carro. Então, é por isso que é feito esse reajuste. Isso, a maioria dos bancos é IPCA. Tem montadoras que é tabela do fabricante, tem montadoras que é tabela FIP, então isso varia muito. No caso de banco, normalmente é IPCA. Agora, o INCC, que é no caso do imóvel, é o índice nacional do custo da construção. A lógica é a mesma. O dinheiro hoje, daqui a um ano, não vale a mesma coisa. E aí, o que pode acontecer? Dois cenários. Ou o cliente ser contemplado rápido, ou o cliente demorar para contemplar. Quando o cliente, daqui a um ano, o cliente que foi contemplado hoje, ele contratou lá 300 mil reais para comprar o imóvel dele. E ele foi sorteado, ou ele deu um lance e já foi contemplado logo de cara. Daqui a um ano, esse crédito vai atualizar pelo INCC. Hoje, o INCC está em torno de 3, 3.8, 4% ao ano. Essa taxa, esse reajuste, vai atualizar as parcelas dele. Então, é como se ele estivesse pagando sim, aumentando a taxa dele. Se ele já foi contemplado logo de cara, é como se ele estivesse aumentando a taxa dele em mais 4%. Mas por que está acontecendo isso com ele? Para os demais participantes do grupo, está diluindo em todo mundo, para que todo mundo tenha condições de comprar o seu bem independente do prazo. Agora, o cliente que não é contemplado, não aumenta apenas a parcela dele. esse reajuste vai vir no crédito. Então, vai de 300 mil, vai atualizar 4%, vai aumentar o crédito e vai diluir esse aumento do crédito nas demais parcelas. Então, é por isso. Mas tem como fugir disso? Tem. Porque se o cliente oferta um lance e reduz das parcelas de trás para frente, que nem o plano dele era em 15 anos. Ele ofertou um lance e amortizou 30% do prazo. Esses anos que ele amortizou, ele não vai pegar reajuste, ele não vai pegar atualização. Então, na hora de entender o perfil do cliente, se não é um cliente tão imediatista, a atualização de crédito para ele é boa. E para o cliente imediatista que tem lance, ele está se beneficiando com a menor taxa que existe. até comparando vai ao financiamento, ele vai trocar uma taxa de 1.6 mais uma atualização de 4%. Chegou a 5.6. Ele está pagando 5.6, mas ele vai quitar em 10 anos, em 12 anos ou no máximo em 15 anos. Entende? A taxa, mesmo assim, fica mais baixa. Mas é por esse motivo, é pela atualização do crédito e para favorecer todo mundo do grupo. Eu já tive cliente que falou assim para mim, Ah, mas e se... Por que que... Por que que eu tenho que pagar para os outros? Eu falei assim, imagina se você fosse o último. Você ia querer comprar um imóvel no valor que não é mais, que não existe mais? Ele falou, não. Eu falei, então, é por isso. É para beneficiar todo mundo. O que vai sair primeiro, que está pegando o dinheiro muito rápido, tem o poder de compra ali à vista para negociar a compra do imóvel e o último, que te ajudou lá no começo a ter o dinheiro. Uma informação muito legal é que é o seguinte, que poucas pessoas que não trabalham especificamente consórcio não sabem, é o seguinte, o grupo do consórcio é um grupo fechado. depois que o cliente, ele é contemplado, ele não sai do grupo, ele fica lá no grupo até a quitação. Então, a chance e a concorrência dentro do grupo é cada vez menor. Assim como o percentual de lance ofertado todo mês, a tendência é só cair, porque os maiores lances ofertam, mas não vão entrar novas pessoas no lugar dessas pessoas. entende? Então, o lance sempre vai caindo. É, por isso que o vendedor ele ama um grupo em andamento para contemplar um cliente mais rápido, porque os maiores lances já foi. Essa dica eu devia cobrar caro, hein? Aí, gente, olha, a concorrência pagando, dando a gente de graça as dicas, como ele trabalha, como ele joga com o grupo, com o grupo que já está em andamento, que os maiores lances já foram dados. Olha, gente, para estatisticamente o cliente ter mais chance de ganhar, ele está bem do jogo, vamos lá, vamos perguntar. Está chegando aí nos minutinhos finais, hein? Vamos fazer as perguntas aqui. Tem duas perguntas legais aqui. O do Lorde aqui que quer saber como vender um milhão, essa é muito fácil. E a do Cabral. Espera aí. Cabral Renato, explica por que alguns grupos têm tantos contemplados. Vi um grupo de alto com mais de 10. Como vender um milhão é muito fácil. Encontre um cliente que tem uma necessidade onde um milhão resolve a vida dele. Seja, para comprar, para aumentar o patrimônio, para sair do aluguel, para comprar um imóvel de um milhão e ele não está afim de pagar todos os juros do financiamento. Olha, eu tenho essa opção aqui que vai ficar mais viável para você. E outra, olha que legal esse cliente de um milhão aí. Vocês concordam comigo que um cliente de um milhão ele não está desesperado? E se ele está desesperado e na sua frente e não tem uma outra modalidade de crédito, significa que ele não tem mais opção. E aí, gente, olha, falando aqui um pouco do que a gente já sabe, né? Se o cliente está desesperado é porque ele não tem mais opção, né? Então, os bons clientes, os de maiores tickets, ele vai ter, sim, as opções. A gente tem que saber muito contra-argumentar. É isso, Alain? É isso. Se o cliente senta na sua mesa, você é um gerente, o cliente senta na sua mesa e fala, eu quero um milhão, independente para o que seja. Pode ser para comprar um imóvel, pode ser para comprar um terreno, pode ser para comprar um galpão, pode ser para o que for. Se ele sentou e pediu um milhão e você já recusou, o banco, você puxou lá, fez a simulação e não aprovou, qual outra alternativa e onde no mercado ele vai conseguir? Então, o cliente demanda, o crédito imobiliário, no caso, você simulou, não conseguiu e você diz não para o cliente e nem oferta um consórcio. Isso. É isso que você está pegando? É isso. Chega para você e você vai lá e fecha um milhão? É. É exatamente isso. Olha para onde está indo o cliente de um milhão para comprar. É isso. Estava, né? E aí? Agora vamos ficar com uma argumentação muito mais sábia, muito mais antenada, com muito mais a necessidade dos clientes. Excelentes dicas aqui que o Alan está nos passando, abrindo o jogo aí. ele que trabalha o cliente passando normalmente, ele passa pelo gerente? Olha lá, é isso? Normalmente passa. Quando ele chega, ele já está, ele já fala que não tem alternativa. Aí sabe o que eu ouço? Eu não sabia que dava para fazer tudo isso com consórcio. Uau. Uau. 99% me fala isso. Mas por que que ninguém nunca me explicou isso? Por que que meu gerente nunca me explicou isso? Porque ele não sabe. Ele não entende no meu produto. Então, não fala para ele que é para realizar o sonho dele. Não entende, mesmo se o cliente ainda não conhece o que ele pode fazer com o consórcio, o gerente também não presta a consultoria para ele. E quando chegar nesse ponto de até chegar a mostrar o sonho, não fala para ele, não dá firmeza essa convicção, autoridade que vai atendê-lo quando ele for contemplado? É isso mesmo que você pega? Exatamente. Olha a visão da concorrência. É o medo, é o medo do cliente não ser contemplado. Como se fosse uma responsabilidade minha o cliente não ser contemplado. Quando eu sou apenas o facilitador. Tudo que eu puder fazer para ele ser contemplado, eu vou fazer. só que a contemplação depende de 95% dele. Das condições dele. E se ele não tem condições, aí eu vou perguntar, tá, mas por que você ainda não fez? Eu só preciso saber, me fala, por que você ainda não fez? Por que você não financiou? Uma vez eu ouvi o seguinte, e eu levo isso aí, é o meu melhor argumento de venda. Quando o cara está buscando taxa, eu falo, meu, você tem banco, você movimenta sua conta, e se na sua agência, se com o seu gerente você não conseguiu crédito, você está perdido, você não tem mais opção. Então, filhão, agora é a hora de, acabou a conversa, agora é a hora de fechar. Tudo que você podia pesquisar, eu tenho certeza que já foi atrás. O pessoal não encontrou uma solução ainda, e agora a gente vai fechar, resolver. Então, seu grande argumento e dica de venda é que você é um solucionador do cliente que passou pelo gerente e o gerente não deu a solução para o sonho dele, do imóvel, do carro, do caminhão, sendo uma possibilidade do consórcio dentro do perfil dele, dentro da, bem explicado produto, é isso? Exatamente, ó, exatamente isso. Dica de ouro, gente, de ouro, olha só, solucionador do cliente. O Samuel, o Samuel fez uma pergunta interessante aqui, se o lance embutido é uma boa proposta, o que eu acho? O lance embutido é igual viajar para a Disney. Todo mundo pode viajar para a Disney, não pode? Todo mundo pode, né? Sim. Agora, todo mundo tem condições hoje de viajar para a Disney? Nem todo mundo. Talvez uma minoria, o dólar a cinco reais? Sim. É a mesma coisa o lance embutido. Não adianta eu querer oferecer uma viagem para a Disney se eu tenho que falar para o meu cliente que hoje o máximo que ele pode viajar é para o litoral aqui de São Paulo, aqui pertinho. Porque daí eu vou encher a cabeça dele e vou falar, meu, porque a Disney, os parques, o encantamento, o Mickey Mouse, olha, a Frozen está lá, sua filha está vendo? Aí o cliente fala, pô, minha filha vai ver a Frozen, vai ver a Elsa. Aí, na hora de se oferecer a parcela com o lance embutido, ele fala, pô, mas aí não dá. Não tem um baratinho com o lance embutido? Não tem. Entendeu? Faz parte da consultoria. Não tem um baratinho para o cliente com o lance embutido para o cliente que pode ter esse lance embutido. É isso? É isso. É isso. É bom se o cliente pudesse beneficiar dele. Perfeito. E aí, e aí entra o grande negócio. Eu ensino isso no meu curso Expert em Fechamento. Eu não dou o lance embutido. Eu vendo o lance embutido. Uau! Existe uma condição que vai te ajudar muito. E lógico, eu só faço isso, eu já levantei o perfil. Eu sei se ele pode pagar por ter um lance a mais, por contratar um crédito um prazo mais curto. Se eu conseguir incluir um lance do próprio crédito e também tem o termo técnico, o cliente não sabe nem o que é lance, muito menos lance embutido. Se eu conseguir, ao invés de você ter 20 mil para contemplar o seu consórcio mais rápido, eu te ajudar com mais 50 mil, cara, o que fica mais fácil você ser contemplado com 20 ou com 70? Pena que os 70 mil são grupos específicos e eu preciso dar um jeito de arrumar aqui para você. Olha, olha o link aí, gente. Muito bom isso aí, Alain. Olha, agradeço muito você compartilhar, compartilhar suas dicas, chave de ouro, abrindo a caixa preta, gente. Aproveite, vê os ganchos de venda ali. Olha, os grupos específicos e especiais para você, amigo. É isso, Alain? É exatamente isso, eu não posso dar. Deixa realmente para ele. É isso. Meu, se é, o meu melhor argumento, se é a minha maior facilidade, é onde ele vai ver, que é onde eu vou ver o olho dele brilhar, eu não posso dar. Eu tenho que valorizar. Então, ó, isso é legal, o consórcio caixa, pode dar até 50% de lance. E por que que mesmo dando 50% de lance, tem muito cliente que não compra? Porque dá 50% de lance. Não consegue 50% de lance. Não tenta ver se tiver uma possibilidade aonde o cliente vai contratar, ele quer 200, ele vai contratar 400 e você vai liberar 200 mil para ele dar de lance. Meu, 200 mil? Quem que dá 200 mil reais? Os vendedores que não sabem vender. Toma aqui, 200 mil. Meu, é tão bom e tão fácil que eu desconfio, eu não compro. o Renan está perguntando aqui o furo. Só o furo é o seguinte, o grupo, o grupo começou com 180 meses, aí o cliente, ele vai entrar e já rodou 5 anos, ele está entrando, agora, tem 120 meses, já passou 60. Tem administradoras, tem bancos que autorizam o cliente contratar com 180, mesmo já tendo rodado 60. Ou, o contrário, às vezes, até com menos, vai, rodou um ano. Então, é possível deixar esse furo, esse buraco em aberto de um ano, e o cliente pagar na contemplação essas 12 parcelas. Ou dilui no prazo, aí é mais na questão de... É mais na questão individual, na característica de cada empresa. Mas o furo é isso. Eu estou contratando com um prazo que já rodou ainda mais. Aí, ou eu pago ou eu vou diluir. Só isso. Só conteúdo exclusivo é que o nosso Rafael testa aqui, olha, dando a participação dele. Gente, é isso aí, olha, é conteúdo exclusivo, especialista aqui, dando dicas, dando oportunidades, dando diferencial, dando conhecimento inédito. Black Benders tem acesso a isso tudo, gente. E os parceiros também, o nosso concorrente no dia a dia que vem aqui nos ajudar a colaborar com a vivência dele. E agora, o que a gente faz com toda essa informação? Alain? Conta para o cliente, né, amigo? Vende, né? É botar em prática. É botar em prática. É atitude. Eu coloquei no meu story hoje, eu ensino uma estratégia de venda de consórcio pelo WhatsApp e estou vendendo um curso ridiculamente barato, só que tem gente que paga barato ou paga caro, indiferente, e não põe em prática. Então. Esse é o diferencial. Alain, estamos chegando aqui no Finalmente. se você quiser passar seu Instagram, né? Fica à vontade, você realmente aqui está tirando, abrindo aqui o produto, abrindo sua vivência do dia a dia, dando aqui um panorama detalhado e ao mesmo tempo geral do produto. Dê aí seus contatos e eu vou botar aqui para as perguntas finais. Isso. Quem não me conhecia, né? Acredito que eu sou mais conhecido dentro da área do consórcio mesmo. Agora eu estou, eu tenho cursos, eu estou criando muito conteúdo porque, assim, um dos grandes problemas do consórcio, ah, o meu perfil é Alain do consórcio ou meu nome é Alain Caçula, eu tenho um canal no YouTube. Hoje em dia meu conteúdo é exclusivo para vendedores de consórcio. Então, quem é que trabalha com o produto, quer se especializar, quer melhorar, eu tenho conteúdos desde o mais avançado ao mais básico, dicas que, assim, práticas, práticas, eu não gosto de enrolação, eu gosto assim, eu não saberia chegar aqui e esconder o ouro, entendeu? O meu negócio é, meu, vai e faz. Não tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Bacana, é isso aí, esse é o espírito Black Bank, entendeu? Tem mercado para todo mundo. Você tem que ser bom, não precisa esconder o ouro, você tem que saber fazer bem feito, olhar o cliente, ver o perfil, ofertar. Por que se não fizer isso, o que acontece, Alain? Não vende, não bate meta e não permanece. Então, é isso, amigo. Agradeço muito a sua parceria, vou botar aqui no final das interrogações, agradeço para os nossos Black Bankers. Ó, tem uma pergunta aqui da Lohana Fonseca. Forma de abordar o cliente. Melhor forma... Isso. Ele quer o bem, Melhor forma de abordar o cliente. Ó, dois. Primeiro, já tem a ciência, se ele chegou até você, ele quer comprar um bem. Segundo, ele tem um problema, e se ele tem um problema, você só precisa ter a solução. Qual é o problema dele? Ou ele não sabe guardar dinheiro, ou ele não tem score, ou ele não tem entrada, ou ele tem algum problema. Resolve esse problema dele. Encontre o produto que vai encaixar no problema dele. E, de novo, não é o que você quer vender, é o que ele pode comprar. Eu falo isso, vender consórcio não é vender sonho. O vender sonho é a mesma coisa da Disney. O exemplo que eu acabei de dar, vender consórcio é vender a realidade. Hoje, o que você pode ter hoje? É, você quer andar numa BMW, mas se hoje você tiver que andar num Uno, você vai começar num Uno. É o primeiro passo, e eu vou te ajudar nessa jornada, nessa escada, até chegar na BMW. Então, é realizar o sonho do cliente e não vender sonhos que ele não pode realizar, não é? Isso, é realizar. É, vou te colocar dentro de duas rodas, dentro de quatro rodas, hoje. Hoje. E a solução para ele, uma das, conforme o perfil, é o consórcio. Consórcio. E quando é falado que ele vai realizar, que está dentro do perfil, que a forma, o tempo, que outras condições não o atende, desta forma o atende, ele compra. Ele compra. É assim, mostra, faz ele chegar à conclusão. É outra coisa, uma coisa,